Ah! Agora que eu terminei o meu expediente, eu posso arrumar uma companhia pra eu fazer... Yeah! Poder ir fazer um encontro romântico! Ah, mas quem que vai querer fazer um encontro romântico com a Shihook? Ai! Meu Deus do céu, esse degrado tá muito baixo! Eu vou procurar um namoradinho, mas antes eu vou pegar aquela moto ali... Vai apagando e agindo! Ah, barro do tranquilizante no motoqueiro! Ah, minha motinha! Urra! Vou parar bem aqui, não sei porquê, só pra eu ligar pro Homem-Aranha e avisá-lo que eu quero reatar o meu namoro com ele! Ah, Vanessa, calma aí, o meu telefone tá tocando! Fala, fala! Quem é? Quem é? Quem é a Shihook? Quem é a Vanessa? Ah, é a minha amiga aqui que eu tô conversando! E fala, o que você quer aqui, Shihook? Minha ex-namorada, relaxa! Ei, eu queria que a gente conversasse se tivesse um baitzinho pra comer comida italiana! Ah, Shihook, o que você tá fazendo na rua? Eu tô aqui nesse Uno! Tô aqui, Shihook, sou eu aqui! Ei! Cadê essa sua amiga que estava aí dentro? Não, ela acabou de sair do carro! Ela acabou de sair do carro! Ah, porta-mar... Não, 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 você não vai ver nada! Sai daqui, sua maluca tóxica! Eu queria reatar o nosso namoro e, sei lá, pra poder tomar um açaí e comer, sei lá, uma comida italiana com você! Ah, você quer um encontro romântico comigo, Shihook? Sim! Que isso? Eu só pra você aprender a nunca mais duvidar de uma mulher! Mas eu não duvidei de você nunca! Luke, duvidou, você duvidou! Não me dê regras! Entra nesse carro e vamos dar um encontro! Ah, é legal! Tá, entra aí! E você, o que você tem feito depois do término? Ah, eu tenho trabalhando muito... Ah! Cuidado! Não bate! Não bate! Não bate! Sai da frente, irmão! Por favor! Ai, enquanto quebra a mola... Ok! Estou segurando! Tá, amor! Então, como é que tem ficado a sua vida? Oxi, amor! Você tá segurando... Você tá segurando de medo, né? Tá! Agora eu tô animada! Eu tenho trabalhado muito! Tô trabalhando 12 por 36! Caramba! 24 por 7? Ai, ai, tá legal! Olha só, Shihubi! Agora, eu vou precisar que você me diga uma coisa muito com urgência! Você realmente ainda me ama ou você tá fazendo isso por carência momentânea? Olha pra minha cara, garoto! Você acha que eu tô fazendo por carência momentânea? Eu trabalho o dia inteiro fazendo bronzeamento! Olha que me sabe que eu tô brincando! Eu fico o trapo inteiro queimando lá naqueles bronzeamentos e você acha que eu tô... Primeiro passo pra gente voltar a namorar! Você tem que parar de me bater, porque isso é uma injustiça! Você pode bater em mim, mas eu não posso bater em você! Ai, eu sei que sou frágil, sou eu, né? Ai, droga! Me entrei logo e vamos lá pra minha banheira, porque agora eu tenho uma jacuzzi lá em casa! Ai, eu encontrei uma de coisa na jacuzzi! Sim, vai ser lá dentro da jacuzzi, bebendo um vinhozinho e falando bobagens! O que você acha, minha linda? Eu adoro! Uma resenha é sempre bom! Ai, bebê! Vamos pra casa! Ai, que bom! Ah, essa é sua casa? Caraca! É, aqui é... Aqui é Barra! Oi? Aqui é Barra! Não, aqui é Copacabana! Yeah! Ah, yeah! Isso é meio ruim, mas tudo bem! Vamos! É ruim nada! É legal! Ô, menininha, você não reparou nada de diferente em mim, não? Você tá de biquíni! O que você tava fazendo no meio da rua de biquíni? Ah, toma! Eu tô com a unha pintada, seu trouxa! Ah, tá! Entendi! Mas por que você tá com essa roupa se você tava na rua? Eu falei que eu trabalho com bronzamento artificial! Ô, menina, é tudo ruim mesmo! Não escuta o que a mulher tá falando! Tá, então... Eu estava com... Oi, você já tá relaxando na jacuzzi! Gostou da... Da aguinha quentinha? Sim, eu gosto de relaxar! Meu Deus, amor! Essa água é muito boa! Como que você comprou essa jacuzzi? Ah, é porque agora eu tô vendendo fotos pro Clarim Diário e o meu chefe está comprando demais! Ah, isso é bom, né, meu amor? Nossa, tem até uns... Umas bobeirinhas, uns esquenta-boca pra gente comer aí! Sim, deixa eu comer um amendoinzinho aqui! Ó! Hum! Ah, que barulho legal, crack! Parece que tá quebrando meu pescoço! Tá, então, olha só! Eu... Uhul! Uou! Você tá dançando, Chico, que você aprendeu a dançar agora? Ah, tá mudançando muito! Olha aqui, eu sei mexer no notebook de uma forma diferente! Ai, peraí! É que tá um prego solto! Ah, eu me aranha tá! Eu já acho que a gente está muito terrorando e a gente podia se beijar! Hã? Ah, ah! Hum... Hum... Tá desencaixada demais esse beijo, amor! Ah, deixa eu entrar aí no... No seu braço! Ah, hein! Ah, eu fiquei derretido! Eu também, fiquei toda molenga! Olha, esse encontro ficou muito legal! Eu adorei me encontrar com você e eu acho que eu aceito voltar a namorar você, Chico! Nós podemos tentar de novo! Yes! Isso é muito bom! Agora eu vou lá fazer comida pra gente comer, pode ser? Eu sou cozinheira! Ah, yes! Era disso que eu mais sentia falta de ter alguém comigo! Ai, ai, eu cozinho muito mal! Ô, Chico! O que é o Hulk? O que é? O que é? Olha só, você só não pode deixar que o Hulk, o seu primo, descubra, hein? Primo! Cadê você? Tá dentro de casa! Tá dentro de casa! Tá na cozinha! Ah, então, se o Hulk descobrir isso, ele vai querer me bater muito! Você fica inventando moda, mas ele não vai aparecer, não inventa essas modas, não! A campanha tá tocando! A campanha tá tocando! Quem será que é? Mas ela sempre cuida! Hum, eu vou lá atender! Ai, meu Deus, tomara que não seja a tia May, porque eu queria ficar nesse momento sozinho! Eu e a minha nova namorada, a She-Hulk! Hum... Ah! Hulk, vira aqui! Calma, Homem-Aranha! Cadê minha prima? Ai, Hulk! Calma! A sua prima, a She-Hulk, ela tá ali dentro! Você quer falar com ela? Porque não é momento muito bom! Ela tá, é... Distraída! O que não é momento bom? Pode falar pra Hulk! É, porque Hulk, Homem-Aranha tava brincando com ela, que a gente estava tendo um encontro romântico, porque eu quero voltar com ela pra ver ela! Hulk tá ficando nervoso! Ah! Não, Hulk! Hulk ficar nervoso! Não, Hulk! Ah, vou acabar com Homem-Aranha! Não, Hulk, desculpe! Calma-se! Ah! Vou pra dentro de sua casa brigar com você! Ah! Cadê Homem-Aranha? Calma, Hulk! Não, Hulk! Isso! Aí, pronto! Eu acabei com ele! Eu não queria que ele me desse sua bagunça! She-Hulk, você matou o seu primo! Não! Isso daí foi uma coisa que desativa as habilidades dele! Agora ele tá virando Hulk! O Bruce Bane! Ah, She-Hulk tá bom! Ah, o amor é muito bom! Ah, eu te amo! Obrigada! Eu também te amo! Não faz o cacete! Vamos viver felizes para sempre! É, galera! Parece que o amor entre o Homem-Aranha e a She-Hulk permaneceu! Espero que vocês tenham se divertido! Até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí Amém.